Salve, salve família! Tudo bom com vocês? Galera, mais um vídeo. E o vídeo de hoje é desafio com o Miguel. E galera, eu já vou explicar, sem mais delongas, como que vai ser o nosso desafio. Mostrei a produção. Galera, peraí. Vai ter consequência, né? A série do jogo, praticamente, é eu e o Gabriel vai ficar lá naquela ponta e a gente vai puxar a taça até nós. Só que sem derrubar a água e sem derrubar a taça, porque não quebrar nada. E vai ter que ter uma sequência, né? Quem perder, a gente vai tomar um copão de água. Só que sem pausa. Sem pausa? Sem pausa. Beleza? Bora começar, então. Se posiciona. Beleza? Um, três, já. Devagar, pra não cair. Concentra. E aí, vamos lá. Obrigada. tá aqui ó E aí tá os dois perderam mas o Gabriel primeiro porque a minha também morreu para da Onde vocês estão, então? É, tá tentado, peraí. E bora continuar. Pelo menos tem que ter um vencedor aqui, né? É, eu vou lejar agora. Não, não vou. Se eu andei escofão cheio aqui, Diálogo trincando ainda. Vamos lá, né? Vamos lá pro Diálogo aqui trincando. Vamos lá. Vai. Vou perder pra vocês, Diálogo. Vamos jogar na casa. Esbagajs. Quer dizer, vamos tomar liderança. Vamos tomar liderança. Liderança. Tomar liderança. Ó, o Diálogo teve uma estratégia, ó. Ó, o Diálogo é mais esperto, hein, Diálogo. Ponto mais... Ponto mais liderança. Vai? Vai, pode ir pra lá. Ponto mais liderança. Ih, ó. Ó, o Diálogo, ó. Continua, Diálogo, continua. Bandeu, bandeu. Não, 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 não. Vai, Diálogo, não. Não, não, não. Para o Diálogo. Peraí. Pro teu vencido. Peraí, Diálogo. Peraí, Diálogo. Peraí, olha aí, onde tá? Vai. Peraí, Diálogo. Mas vai rápido. Está alcançando, Diálogo. Cuidado. Cuidado, Diálogo. Vamos cair lá. Peraí. Rola, 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 rola. Ficou o papel. É, eu acho que o Gabriel ganhou, viu, Thiago? Ai, não é impossível. Por que o meu rasgou? Vamos segunda rodada? Vai segunda rodada, mas tem que ter consequência. É. Agora a gente vai rodar junto com o Mateus. É, com o Teteu. Bora aqui tomar o nosso copão. Vamos tomar um copão de água. Ai, meu Deus do céu. Gelada. Está trincada. Gente, eu vou ter piedade. Está mil maravilhas. Não, está mil maravilhas. Eu estava mil maravilhas. Só assim, né? Porque já que não vale assim... Produção, grava aqui. Opa. Grava aqui. Que negócio vai fazer? Galera, está um copão. Você tem que puxar agora. Olha, um, dois, três e... Bebe, bebe. Nossa, cara. A caixa d'água. A caixa d'água, não deu? Deu uma foto. É. Nossa. Não brincadeira. A gente pegou uma foto. Besta. Rapaz. A cheira é empurra na barriga. Mas, galera, a próxima rodada agora é com o Teteus. E a Tocinha, né? Como a Teteus, você sabe o que é? Espera aí, Teteus. Vamos aqui. Espera aí, deixa eu arrumar. Vamos ver se você consegue. Para a próxima rodada. E vamos deixar o Teteus individual. Vai. Valendo. Valendo. Cuidado, hein? Vai enrolando o papel. Por quê? Porque tem que ir rolando. Você sabe, não? Ensinei ele ali. Ó, ó. Tem que matar isso aqui, ó. Roda. Viu? Me deu? Vai. Agora eu vou rodar, tem que rodar? Isso. Puxa e roda um pouquinho. Puxa e roda. Puxa. Eita, o cara é bom. Agora ele enrola. Ele tá melhor. Enrola, enrola, enrola. Enrola, enrola agora. Enrola, enrola, enrola. Enrola o papel. Eita, eu tô com o meio de... Olha lá, ele vai ter cuidado lá. Aê! Agora tira, tira, Tássia. Agora eu quero... Dá um gole, dá um gole, né, Tássia. Tá. Pra estrear. Que aí? Bebeu da vitória. Sabor da vitória. Não era só a torcida do copinho. Bebeu um, tive um copinho. A gente tava com o seixo. Bora aqui armar mais uma rodada. Então, galera. Vamos pra mais uma rodada. Só que dessa vez vai ser com novas regras. O que que vai acontecer? Mostra a Tássia aí, produção. Já colocamos a Tássia do Matheus, a minha e do Gabriel. E o que que eu vou falar pra vocês aqui? Derrubou a água, saiu o papel de gelo, sabe? Ai, gente. Acabou. Acabou. Tá desclassificado. E o outro tem que tá saindo também. Tem alguém já roubando lá. Tem alguém já roubando. Por quê? Por que é isso, galera? Tem uma Tássia já andando lá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Então, galera. Por que isso? Pra eliminação? Porque vai ter um campeonato. Vai participar meu pai. Chega e vai dar um salve aí pra galera. Salvei. Meu pai e o Marcos ainda não tá aqui. Mas eles vão participar também. E vamos fazer um campeonato. Eu quero você ganhar de mim. Eu me garanto. Mesmo eu perdão, Gabriel, que eu vou você ganhar de mim. E nós vamos ver quem vai ser o campeão desse campeonato. Então, acompanha aí, galera. Tô me hidratando aqui já, porque vai ser... Tô me concentrando, entendeu? Vai ser uma cuidar difícil. E vai ser... Meu amor, que ligo, meu... Então, bora pra... Beleza. Vamos começar? Deixa eu ver o paciente que já tava rolando aí. Eu, eu, eu. Eu? Então, bora começar. Eu, eu. A gente sabe agora que a primeira só foi a ideia de que você tava crescendo. Mas agora você perde. Pode ir? Um, dois, três e já. Perdeu, já era. Derrubou a agulha. Eu tô pegando água? Alguma, assim? Se eu trazer pra cá, não que ele traga o primeiro, eu só gosto de ficar. Vai. Vai. Olha o do Matheus. Vai, enrola o papel. Enrola o papel, Matheus. Senão vai perder. Enrola. É o contrário, o contrário. Matheus. Oi. Vou desclassificados. É, parabéns. Desclassificados? Nossa. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Vai perder. Matheus. Vai ganhar, vai perder. Matheus perdeu. Ih, Matheus. Desclassificado, cara. Aqui, primeiro lugar, Gabriel. Segundo, Thiago. Terceiro, Matheus. Matheus. Agora quem é? Vamos, Gabriel. Os dois são desclassificados. Agora quem é o Bruno. É a produção. Vendo aqui. Agora está certo. E os participantes? Nunca perdi uns a vida na minha vida. Bruno. Negamente. Negamente. Pau. E o Tatiana? Nunca perdi uns a vida na minha vida, filho. Beleza? Estão prontos? Estão prontos, crianças? Vai. Um. Dois. Você está seando aqui. Você está se andando. Marciano. 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 Ei, ei. Tem que rolar, Bruno. Arruma, Fia, aqui. Relaxa. Eu nasci para fazer desafio, Fia. Vem aqui, ó. Marciano. Marciano. Marciano, não me perda. Não foi nada. Vai, vai. Perdeu, Marciano. 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 Início, vai. Início. Não. É início, início. Início. A Nath falou que está falado, gente. É, mas você é que os dois treinem agora. Vai, ensine aí o Gabriel. Não, você aqui foi um teste, gente. Calma, foi um teste. Valendo. Marciano, deu sorte. Agora é a segunda. Valendo, hein. Vai. Vamos ser calmo. Fica com menos participantes no final, né? Amor, você tem que ir agora. Finge que é um cabelo aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Vai, Marciano. Põe que bota, já puxa. Dá uma pausa, Bruno. Dá uma pausa, Bruno. Calma. Vai, deixa ele iniciar. Vai, que frio, cara. Meu pai. Marciano, já puxou aí atrás. Vai, gente, está perdendo. Matheus, comeu a trucinha. Vai. Vai. Uh, 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 uh. Eita, Pedro. Vai. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, filhão. Vai, pai. Vem de qualmburgar aqui. Você consegue? Vem de qualmburgar aqui, Marciano. Escudeu, escudeu, escudeu. Vai, papai. De barriga, de barriga. Me vai, Marciano. Me vai, Marciano. Eu ganhei. Não, tem que ir, ó. Tá aparecendo. Não, tá aparecendo. Marciano! Marciano! Eu quero o bar! O bar é o bar! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei o bar! Quem ganhou o bar? Quem ganhou? Essa é a minha filha! Treinado! Galera, como vocês sabem? No replay! Bruno desclassificado e Marciano classificado para a semifinal! Você não furrou? Não, eu quero saber qual a câmera pegou! O Marciano fez o enrolado dele e você acabou de molhar! A Tati estava curado! Só que eu tenho uma reclamação! Se estourar... Tem que esperar o outro puxar, não é? Por que ele não furou então? Não! Como assim? Não! A regra é essa! Porque o outro também estourava! Ele tem que colocar no início! Não, não, não! A ideia do que ele faz! Os jogadores estão contra vocês! Por favor de mim Brunão! Acabou! Acabou! Um traço para vocês! Vai ganhar! E galera, agora vamos ser a final, eu falei errado! E nem a Semi! Eu vou explicar o que aconteceu! Brunão foi no bar! Sim galera! ele ganhou ele ganhou porque no final realmente ele perdeu não, porque o melhor sempre ganha então por que? vamos lá ele é bravo quebrou, já era ganhei do bandido é nóis vamos lá, valendo mas é a regra, então bora pro final quem vem aqui é o vencedor a gente vai ganhar a recompensa não, olha aqui eita, meu Deus, tá com pressão, peraí se liga nessa recompensa e quem fica no segundo lugar ganha? aqui, a bobrinha a bobrinha e aí Thiago? e aí Thiago? vamos lá dois, três e já valendo vai Gabriel cruzou vamos que bom parceiro rapiga dá nada dá nada dá nada ó e aí Thiago vamos lá vamos lá a bobrinha a bobrinha a bobrinha a bobrinha pede, pede 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 eu cheguei eu cheguei ó ó ó a bobrinha não, ganhei ó os dois perdeu por que os dois? só faltava um tantinho assim vamos lá vamos pela regra tem que ter um ganhador certo? quem tá mais perto? você então eu sou o ganhador e no futebol não não é futebol vim aqui de lado deixa seu copo aí tem que ter um ganhador certo? sim onde tá meu copo? e onde tá o do bi? então quem quebrou o primeiro? eu quero um desafio se você joga um dominó e empata quem ganha né? quem tem mais pedra? é o desafio pra você ah os dois copos ali vai ter uma bolinha quem acertar ganha macho não, fechou desafio assim desafio assim bora vai lá vai então mostra as bolinhas aí gente quem pode acertar mais bolinha lá dentro ganha não, é a primeira que acertar então vai peraí 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 deixa eu achar uma posição aqui pra pegar vocês melhor vai Gabriel primeiro calma gente eu falei pra vocês esperaram você vai jogar longe agora já errou vai não não porra vocês é ruim de mim hein ah 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 Gente, eu não vejo uma palavra de modificação, motivação, eu que toquei o copo desse cara. Pera aí, seu prêmio, seu prêmio, eu sou fit, eu vou trocar a abobrinha, ó certinho, meu prêmio, que delícia, de leite em pó, leite no meio. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do desafio, com o nosso campeão Bruno, e é isso galera, comentem e deixem mais desafios pra gente fazer aqui, e deixem um like e se inscrevam no canal, valeu!